E o pessoal tá falando de crise, 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 crise. A crise. Quem é crise? É uma mulher? Sentiu o cara e falou, pastor, vem uma crise aí, pastor. Como nunca houve no Brasil. Eu falei, eu já decidi. Ele falou, o quê? Eu falei, não vou participar. Mas como? Dá licença, não tô afim, maluco. O senhor não tem escolha? Eu falei, aí que você se engana. Eu tenho. Gente, não fica com medo do que vai vir, não. Vem o que vier. Você tem que saber quem é que tá com você. Para com esse negócio. Tem gente, parece, que tá ghost. No outro lado da vida. Ele não sombra a nós. Olha, vem aí. Mais uma variante. Onça, sereno.